Salve a favela e seus filhos Favela é reduto de poetas Entre becos e vielas Poesia a Deus dará Favela, quem te conhece por dentro Sabe do seu sofrimento Ao romper da madrugada Mas só quem vive na minha favela É capaz de enxergar a aquarela Do arco-íris à oitava cor Enquanto o menino trabalha debaixo de sol no farol Sonhando ser craque de futebol E brilhar na linda tela Favela, bem alto vocês, favela! Favela! Peço da simplicidade Vocês, favela! Reprado da realidade Verdade que não perde o seu valor Artista na passarela da nossa favela Na favela nasci, me criei Na favela encontrei o amor O meu filho é filho do fruto da nossa favela Pai criador Pro morro não ter mais sequelas Proteja o povo que vive na favela Vai criador! Vai criador Pro morro não ter mais sequelas Proteja o povo que vive na favela Palma da mão, minha gente! Palma da mão! Salve todas as favelas! Salve o nosso irmãozinho crioulo! Salve a rapaziada do Opni Que fez a capa do nosso disco! Salve humanos e minas! E tantas vezes vou cantar Com tantas outras vou dizer Que o manto vermelho e branco Vai secar meu pranto Eu sou 27 até morrer Salve favelas e seus filhos! Quero ver a favela! Vai gente! Quero ver favela sempre Pantamando de minas! Vocês com favela! 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 Peço da simplicidade Favela! Retrato da realidade Verdade Que não perde o seu valor Artista na passarela da nossa favela Na favela nasci, me criei Na favela encontrei o amor O meu filho é filho do fruto Da nossa favela Pai criador Só vocês, vai gente! Pai criador O povo não tem mais que crema Dois vejam o povo que vive Pai criador O pai é criador Alô, nenê, partidae! Alô, nenê! O povo não tem mais que crema Dois vejam o povo que vive Mais uma vez pra gente firmar Pai criador O pai é criador Vai gente! Pai criador O povo não tem mais que crema Dois vejam o povo que vive Na favela Dois vejam o povo que vive Que na favela Proteja o povo que vive Alô, Gugu! 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 Alô, Gugu!